Salve, rapaz! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. O meu nome é Ferrez e hoje eu vou trazer aquela paixão minha pelos toys e pelos quadrinhos, certo? Com a grande novidade. Em 1999, Lourenço Mutarelli, quadrinista e escritor fantástico, lançou nada mais, nada menos do que Diomedes, certo? Que depois foi incorporado nesse volume todo. O que é o Diomedes? Diomedes é um detetive que não consegue resolver caso, gordão, né? Daquele jeito, tá ligado, rapaz? É um personagem único nos quadrinhos nacionais, tá ligado? Eu sou apaixonado. E ele fez parte da trilogia do Acidente. O que é a trilogia do Acidente, rapaz? A trilogia do Acidente são quatro volumes que saíram. Em vez de sair um volume, saíram quatro. A Companhia das Letras publicou os quatro aqui, nesse Diomedes total aqui. Hoje em dia fala ônibus, né? Ômnibus. Ônibus. Então, saiu essa edição pesada. É um personagem, mano, muito legal, assim. Tá ligado? É um quadrinho muito divertido. Tem uma história aqui, uma história envolvendo os quadrinistas. A coisa da quarta parede também que é quebrada. Mano, vocês têm que ler. Se vocês não leram, a primeira coisa é ler. Certo? E eu, há mais de um ano atrás, que eu tô com a ideia de fazer um boneco do Diomedes. Tá ligado? Mas como que eu vou fazer esse boneco? Eu fiz uma empresinha chamada Porco-Ovelha Toys. Por que Porco-Ovelha? Porque a minha filha, um dia, andando comigo, meu cabelo tava enrolado aqui atrás, tipo um mullet. Tá ligado? E a minha filha falou, pai, você tá parecendo um Porco-Ovelha. Eu falei, filha, Porco-Ovelha? Isso não existe, não. Não, pai, existe. Eu vi lá no canal do Felipe Neto. Eu falei, filha, pai, fala uma coisa pra você. Felipe Neto, às vezes, mente, porque não é possível. Não, tem sim. Aí ela puxou na internet e me mostrou. Naquele dia, naquele momento que eu vi o Porco-Ovelha, existia um porco, com aquelas camadas de ovelha, eu dei tanta risada, rapaz, tanta risada, que eu engasguei, eu chorei de rir, mano. Eu não parava mais de rir, mano. E ela começou a rir também. Aí eu falei, pronto, o nome da empresa vai ser Porco-Ovelha, mano. Porco-Ovelha Toys, só pra mexer com o brinquedo. E aí a gente começou a fazer uns brinquedos bem no comecinho mesmo, a ideia era fazer uns brinquedos monocromáticos, tá ligado? Monocromático é colorido, ou vermelho, ou amarelo, ou preto, ou branco, que é aqueles bonequinhos de plástico. Eu, muito esperto, sem pesquisar muito, eu tava pesquisando vinil, outras coisas de fazer boneco. Fui lá e comprei uma injetora, mano, de plástico. Ah não, eu sou empreendedor, eu vou comprar uma injetora, pá. Paguei o maior dinheiro na injetora e comprei a injetora, meti na minha casa, liguei um 220, aquele cheiro de plástico queimado. Aí eu fui numa usina comprar os filamentos de plástico. Tá ligado? Os granuladinhos, né? Pra poder jogar dentro da injetora, injetar o boneco, fazer o molde e tudo. Minha mulher falou, você tá ficando louco, mano. A casa toda, toda fedendo a plástico queimado. E aí o meu amigo Tadeu, que tem uma empresinha de boneco também, a Seven Dust Toys. Né, mano? A Seven Dust lá no Instagram, você acha ele. O Tadeu, ele é escultor, é um cara que, mano, faz uns bonecos da hora. E eu falei, Tadeu, mano, eu quero industrializar, eu quero fazer boneco mais industrial, não artesanal, tá ligado? Ele veio pra São Paulo, se encontrou comigo aqui e fomos injetar os bonecos. Então, rapa, passamos o dia inteiro injetando, apertando a injetora, deixando chegar na temperatura certa. 270 grau, um boneco do Luiz Berger, que o Luiz Berger fez os personagens pra gente. A gente já criou quatro personagens. Aí você me pergunta, Féz, mas por que criar personagens? Você não fez um Homem-Aranha, um Thor, um Wolverine? Porque eu queria fazer personagem brasileiro, rapa. A ideia da empresa é essa, é fazer personagem brasileiro. É a gente valorizar o nosso capital humano, o nosso talento humano, né, mano? E aí, pô, eu falei, mano, vamos fazer uns personagens. Chamamos um desenhista, o Luiz Berger, ele foi lá e fez uns personagens. Olha só o dia inteiro injetando o que ficou. Dá pra saber o que é isso aqui? Olha, dá pra ter noção? Parece um bonequinho daqueles... Como é que é o nome daqueles extraterrestres lá, mano? Um ovo de extraterrestre, não parece, ó? Ó, rapaz, do Alien, o oitavo passageiro. Não parece um ovo do Alien, o oitavo passageiro? Olha isso. Aí ficamos, não, vamos ficar mais um dia, mano. Vamos injetar, nós vamos fazer certo. Então, ficamos no outro dia. A gente comprou a resina de plástico, né, os plastiquinhos, né, granulado. Só que a gente comprou um material reciclado, rapa. Nós não compramos um material puro. E eu não sabia. Aí ficamos, conseguimos chegar nisso aqui, ó. Depois de mais um dia injetando, ó. Um dia inteiro, mano, as mãos doendo e tanto forçar a máquina pra fazer isso aqui. Aí eu falei pra ele, mano, se o boneco for isso aqui, nós vamos morrer de fome, velho. Nós vamos vender isso aqui pra ninguém, mano. Porque eu coleciono um boneco miliano. Como que eu vou pôr isso aqui no mercado pra vender pra alguém, né? E aí o Tadeu falou, mano, não tem jeito. Vamos ter que fazer de resina. Eu vou ter que pintar um a um a mão. O Tadeu levou o trampo pra casa dele. Eu contratei um cara pra fazer o 3D. Aí o Tadeu fez a moldagem. Conseguiu fazer em resina. E aí nós chegamos nisso aqui, ó. Aí o personagem do Luiz Berger. Ó. Aí já tá melhorando. Demorou só uns sete meses pra gente chegar nisso aqui, né? E aí a gente pôs esse bonequinho pra vender. E abrimos o Instagram da Porco Ovelha, certo? Abriu o Instagram. Mas sempre de olho em fazer um dia um Diomedes. Falei, um dia eu vou chegar no Diomedes. Aí começamos a pensar em fazer um personagem do Lourenço. Não dava pra chegar no Diomedes, no Detetive ainda. Então chegamos no Chipetotec. Chipetotec ou Chipetotec, né? Como alguns falam. Cada um fala de um jeito também, né, mano? Aí aqui tem a ilustração do Lourenço, né, rapa? Tá ligado? O logotipo do Alexandre Maio. O design de embalagem é do Denis. E o escultor e molde é o Tadeu Santos. Esse meu parceiro aí que fez a escultura. Tá aqui o bonequinho, ó. Conseguimos fazer. Já evoluímos pro Chipetotec, ó. O Chipetotec esgotou na internet. A gente pôs 30 ou 36 pra vender somente. Esgotou na internet. O Lourenço ficou super contente. O artista. Falou, meu, do jeito que eu queria o boneco e tal. Eu falei, agora vamos partir pro Detetive, né, mano? Vamos fazer o Detetive Gordão. Pegar as aventuras dele aí e fazer um desenvolvimento da hora, né, mano? E aí juntamos um time monstro, tá ligado? Que eu vou ler aqui na caixa pra lembrar. Porque senão eu não vou lembrar nada. Porque foi muita gente envolvida no processo, né, mano? Mas do Tadeu, nós partimos pro pessoal da resinagem pra trocar ideia. Mano, os caras da resinagem da hora trocou ideia com nós. E aí depois eu cheguei na Spectóis. Que é o mano que falou, mano, tem que fazer o 3D assim, assado. Eu falei, então fui pra Spectóis. Aí o Anderson fez a embalagem, certo? O Lourenço aprovou o boneco e eu fiz a produção executiva. E aí nós chegamos nisso aqui, ó. Desenvolvimento 3D do Diomedes. Esse aqui é o primeiro molde que saiu. Tá até casei barbinha. Primeiro molde que saiu do Diomedes. Pra poder chegar na fábrica de vinil, rapa, vocês não imaginam o trampo que deu, mano. Deu muito trampo. Se não fosse o pessoal do Spectóis, se não fosse, principalmente, né, mano, os mano que tocou muita ideia me explicando o processo também. Porque, mano, o processo não é fácil, rapa. Tá ligado? O processo é muito complicado. E aí essa empresa aqui, ela tava fechada há muitos anos. Aí o mano resolveu abrir pra fazer esse personagem pra nós. Tanto que a esposa dele falava assim, ô, é um gangster, né, mano? Esse cara é um gangster? Aí os caras tão fazendo um marginal. Falou, não, isso aqui é um personagem do Lourenço. É um cara que faz quadrinhos brasileiros e tal. E que fez um quadrinho bem grossão e tal, que é o Diomedes. Bom, fizemos a moldagem 3D. E depois tivemos que fazer o boneco em cera, mano. Pra depois da cera, fazer a ferramenta mesmo. Pra poder ajetar o vinil. Então essa aqui foi a primeira amostra aprovada. Pra gente chegar depois nisso aqui, ó. O boneco cor de pele. Por que cor de pele? Porque com essa cor de pele aqui, a gente conseguiu pintar ele todo em volta. Entendeu? E finalmente conseguimos fazer, mano. Depois de muito tempo. Agora eu recebi uma notícia hoje. Quando eu recebi o Toy hoje, eu recebi a notícia que, infelizmente, a empresa vai fechar de novo. O cara não vai conseguir manter a empresa. Mas nós vamos ainda tentar manter com o primo dele e tal. Pra ver se mantém. Porque eu tenho certeza que vai vender bem pela internet. Tem muito fã do Lourenço, que tava esperando esse personagem. Um personagem brasileiro. Um boneco feito no Brasil. Desenvolvido de fã pra fã. Porque eu também sou fã, que nem vocês. Tanto que eu tenho até o Lourenço aqui desenhado. Aqui, ó, rapa. Tem até o Lourenço tatuado aqui, ó. Eu sou muito fã de ser amigo do Lourenço. E eu também sou autor, né, mano? Sou escritor. Então eu queria fazer um personagem muito fiel. E aí chegamos na caixa. Olha só essa caixa. Que vai também junto com o boneco, rapa. Olha que caixa bonita, mano. Olha só. Às vezes tem gente aí no canal que fala, meu, esse Ferreira está mostrando um bagulho que não tem nada a ver comigo. É legal aprender outras culturas também, né, rapa? E o mundo do colecionismo é um mundo muito legal, mano. Tá ligado? Porque a gente faz as coisas bem caprichadas mesmo, ó. A caixa tem um detalhe, ó. Que é esse furo aqui. E que a gente põe o boneco dentro da caixa. Certo? E deixa a cabeça dele pra fora, mano. Ela fala, mano, mas por que você fez isso aí, mano? Pôs o boneco com a cabeça pra fora. Porque eu sempre acreditei que esse era um detetive que não cabia na caixinha. Tá ligado? Fora da caixinha. Fora da curva. Então a gente deixou a cabeça dele pra fora. Você vai ter na sua casa, ele vai ficar olhando pra você lá. Certo? Bom, aí você fala assim, pô, mas esse foi o resultado? Esse boneco cor de pele aí é o resultado final? Não. Nós vamos chegar no boneco colorido agora. Um ano e dois meses depois de começar o processo. Depois de fazer o desenho. Aprovar. O cara fazer o 3D. Fazer o molde. Fazer o molde em cera. Depois fazer o molde físico mesmo da cera. A gente fez o molde em bronze. Que aí, depois do bronze, a gente consegue tirar o boneco. Nós chegamos nesse resultado aqui, rapa. Apresento pra vocês Diomedes. Ó. Revolvinho na mão. O isquezinho na mão. Certo? Ó, a caixacinha na mão. Esse aqui é o boneco que a gente chegou. Ó, 20 centímetros. Braços. Ó, articulados. Cabeça articulada. Então, com muito orgulho daquela brincadeira que eu tive com a minha filha. De querer fazer uma fábrica de brinquedo. De querer montar uma coisa de personagem brasileiro. De querer fazer algo voltado pra gente mesmo, né, mano? É tanto super-heróis. São tantas coisas que não tem a ver com o nosso mundo. E a gente, os nossos personagens, os nossos artistas, a gente muitas vezes não valoriza. Então, chegamos isso aqui com muito orgulho. Tá bom? Então, eu queria dividir um pouco disso com vocês. Porque o brinquedo tem um impacto na minha vida tremendo. Eu, com seis anos de idade, a minha mãe trazia da feira sempre um bonequinho. Só que quando ela ia pra feira, uma vizinha ameaçava ela. Falava, ó, cuidado, você pode não voltar. Eu posso te pegar no meio do caminho. Uma vizinha tinha muita raiva da minha mãe. Então, minha mãe voltava da feira e trazia aquele bonequinho. Além do teu bonequinho, eu sabia que minha mãe tava viva mais um dia. A relação dos brinquedos começa aí comigo. Depois dos seis anos de idade, eu nunca mais parei de colecionar. Sempre eu falava, mãe, me dá ali um bonequinho daquele. Ah, filho, aquele ali é comandos em ação, é mais caro. A mãe vai trabalhar o mês todo e depois a mãe compra. Minha mãe fazia vários bicos de faxineira pra me dar um comandos em ação. Então, o primeiro bonequinho que eu vou mandar, já mandei um pro Lourenço, com certeza. E eu vou mandar o primeiro bonequinho pra minha mãe também, com o maior orgulho de ter feito, ter cumprido essa missão. Então, e o Diomedes ainda vem, além da versão normal, você pode escolher. Ó, esse aqui foi feito só 80 peças. Então, pensa, ó, boneco articulado, certo? Pintado, vinil, 100% vinil, feito no Brasil, só tem 80 peças. E aí você pode escolher também a versão sem pintar, certo? Que a gente chama de versão blank, né? Na gringa, todos os caras chamam de blank. É sem pintar, você vai estilizar do seu jeito. Só tem 10 peças desse aqui, beleza? E esse aqui é a versão uncoach, que é a versão desmontada de fábrica, rapa. Olha isso. Você acha que não tem colecionador doido pra tudo? Tem colecionador doido que me pediu. Ferreza, eu quero todo desmontado. Eu só coleciono o boneco desmontado do jeito que ele é sacado da fábrica. Ó, do jeito que ele é sacado da fábrica, tá bom? Então, cada um vai com um cartão especial, exclusivo, desenhado pelo Lourenço, rapa. Pensa que eu consegui trocar ideia com o homem e convencer o homem a desenhar. O personagem que ele tinha largado lá atrás há tanto tempo, falou, meu, eu não vou desenhar mais e tal. Ele falou, mano, pelo brinquedo eu vou desenhar. Ele desenhou não só um, mas ele fez três desenhos exclusivos. Cada desenho desse vai numa peça dessa. Então, por exemplo, se você comprar a versão do Diomedio normal, vai um tipo de cartão postal. Se você comprar o desmontado, vai outro tipo de cartão postal com outro desenho. E todos eles vão ser autografados. Beleza? Tá achando que o papai não ia fazer um negócio da hora? Mano, é da hora você ter um cartão postal autografado pelo autor que acompanhou todo o processo do boneco. Todo. Desde o começo, da primeira vez que eu fui na fábrica, que eu insisti pro cara ligar os fornos, que eu troquei ideia com os caras da Spectóis. Falei, mano, desde a primeira vez o Lourenço tá acompanhando todo o processo e aprovando tudo. Então, ele falou, mano, traz os cartões que eu vou assinar. Ó, esse aqui é um dos desenhos exclusivos que ele fez do personagem, tá? Aí atrás aqui, ó, tá a numeração do cartão, bonitinho, né, mano? Três de três e explicando o que é o personagem. Esse aqui é outro que ele fez do boneco desmontado, que é muito legal também. Esse é um dos meus preferidos, né, mano? Esse aqui é o boneco, é o cartão postal um de três, certo? Um de três. E todos eles vão vir autografados. E esse aqui é o terceiro. O Diomedes também, aqui, na sua melhor forma. Ó. Fala a verdade, mano. Depois de tantos anos ele revisitar esse personagem. Apresenta a vocês, Diomedes, ó. Porco Velha Toys. Deixem seus comentários aí no vídeo. Me digam o que vocês acharam, tá bom? Os palpites, né, no desenvolvimento e tal. E vamos ver se a gente continua com essa loucura, né, mano? Com essa coisa de amar os Toys aí, de fazer coisa diferente. Tá bom, rapa? É nóis.